Bom dia, boa tarde, quarto ano A e quarto ano B. Vamos dar continuidade ao nosso segundo momento de hoje, de quarta-feira, dia 16 de dezembro. Vamos lá agora, geografia. Continuação do comércio, da página 209 a 211, e vocês vão responder a 214 e 215. Lembrando que lê para conhecer, lê para entender e lê para responder. E aqui a tia vai dar outras informações que vai complementar, que você já tem no livro de vocês. O comércio é atividade que movimenta diferentes produtos com uma finalidade lucrativa, através da troca, da venda ou da compra de mercadorias. Para que possa funcionar dentro das normas da lei, é importante que o comerciante cadastre sua empresa nos órgãos da prefeitura da sua cidade, onde receberá um número de CNPJ. O que é CNPJ? É Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Com esse registro, sua atividade comercial fica regularizada, devendo cumprir com o pagamento de impostos ao governo. Podemos encontrar vários tipos de estabelecimentos, como comerciais, estabelecimentos comerciais como lojas, shoppings, postos de combustíveis, salão de beleza, restaurantes, farmácias, padarias, entre outros. Cada um mantendo um tipo diferente de atividade. Os donos dos comércios são os mais conhecidos como comerciantes, e os empregados desse ramo são chamados de comerciários. Aqui um comércio varejista, onde você compra em pouca... Não precisa comprar em grande quantidade. Você compra por unidade. Existem vários setores que abastecem uns aos outros. A zona rural, ou campo, abastece a zona urbana, as cidades, de produtos agrícolas, como frutas, verduras e vegetais, com produtos da pecuária, como as carnes e os minérios. Por outro lado, os moradores da zona rural compram os produtos industrializados nas cidades, como roupas, sapatos, remédios e vários outros. As relações comerciais foram crescendo tanto que, hoje em dia, podem ser do tipo exportação ou de importação. Olha aí, exportação e importação, transporte de mercadorias e contêineres, são esses caminhões, essas cargas aí. Exportação é quando vendemos nossas mercadorias para outros países. E importação, quando adquirimos ou compramos produtos de outras nações. Existem órgãos e entidades que auxiliam os países na venda de seus produtos, como o Mercosul, que é o mercado comum do Sul, e a NAFTA, Acordo de Livre Comércio Norte-Americano, a União Europeia e etc. O comércio pode ser também do tipo atacadista, vendendo o mesmo produto em grandes quantidades. Neste caso, o comerciante reduz o preço das mercadorias como forma de premiar o comprador, em razão do tamanho da venda. Existem também o comércio varejista, que é onde compramos nossas coisas. Nesse tipo de comércio, são vendidos produtos em pequenas quantidades, e portanto, sem a diminuição do preço. Nos bairros, podemos encontrar, uma vez por semana, as feiras livres, com barracas e feirantes, vendendo vários tipos de alimento, como frutas, verduras, legumes, queijos, doces, salgados, pipocas, carnes defumadas e etc. Outros oferecendo serviços de venda, de peças de utensílios domésticos, ou consertos de liquidificador, consertos de cabos e tampa de panela. Nas feiras, existem ainda as barraquinhas, que vendem roupas, peças de enxoval, enfim, uma grande variedade de produto. Olha aí a barraquinha de frutas na Feira Livre, Avenida 25 de Março, em São Paulo, onde vem de ser muita coisa. Agora, em seu livro, responda as questões que seguem. Sétimo quesito, Escreva o nome de alguns estabelecimentos comerciais que existem no município onde você vive. Oitavo, Você já comprou algum produto que não usou? Qual? E o que aconteceu com esse produto? Nono, Escreva o nome de alguns produtos que você geralmente consome. Décimo, Escolha um produto que você consome, pesquise e explique sua origem e seu processo desde a matéria-prima. Décimo primeiro, Geralmente, quem compra suas roupas e seus brinquedos são os seus pais. Mas, então, por que as propagandas desses produtos são voltadas para as crianças e não para os adultos que têm dinheiro para pagar por tais produtos? Explique com suas palavras. Agora, desenhe no espaço abaixo uma propaganda de um brinquedo que você gosta muito ou invente um produto novo. Beijos e até amanhã. Marquem a sua presença. Anote suas dúvidas. Se não fez a verificação ainda de geografia, façam e estude para amanhã da verificação de história. Beijos e fique com Deus. Beijinho de tia, Mônica. Tchau!